Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática do oitavo e nono ano. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática da escola municipal Faustino Dias Lima, estou vestindo uma camisa cinza, tenho pele branca, cabelo preto e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do nosso município. E nessa aula 3 nós vamos continuar ainda fazendo coisas relacionadas ao consumo de energia elétrica, tá? Ainda pensando no cálculo de média, na aula anterior a essa a gente falou do cálculo da média aritmética e a gente vai aprender um outro cálculo hoje que traz também uma ideia de média, tá bom? Então vamos avançar. E aí eu estou sempre trazendo uma pergunta para você refletir, tá? Então você sabe qual é a média do consumo mensal de energia elétrica na sua casa? Você tem essa ideia e a única forma de você perceber isso é você olhar, né, e fazer investigações, olhar a sua conta, a conta de energia elétrica da sua casa, fazer algumas investigações, às vezes necessário fazer cálculos, como a gente aprendeu na aula anterior a essa, né, um tipo de cálculo é o cálculo da média aritmética e hoje a gente vai aprender um outro tipo de cálculo também que traz uma ideiazinha de média, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai entender o seguinte, o que a gente vai fazer nessa aula é um cálculo que traz mais ou menos a quantidade de consumo de um eletrodoméstico da sua casa. Então, por isso que a gente traz ali a ideia de média, é mais ou menos o consumo que um eletrodoméstico da sua casa, ele pode estar aí consumindo da sua energia elétrica. Então, para isso, a gente vai usar como eletrodoméstico a lâmpada, tá bom? A gente vai pensar no consumo de energia elétrica da lâmpada, mas tudo que a gente vai fazer aqui hoje se estende para outros eletrodomésticos além da lâmpada, tá? O bacana é você verificar a potência e o tipo de lâmpada que é usada na sua residência. É uma lâmpada de LED? É uma lâmpada fluorescente? É uma lâmpada incandescente? Enfim, e verificar aí a potência de cada uma dessas lâmpadas que possam ser usadas na sua residência, tá bom? Mas a lâmpada, a lâmpada elétrica como nós conhecemos hoje, ela é uma importante invenção e que revolucionou a história, revolucionou a ciência, é graças a ela hoje que a gente pode estar bem iluminado dentro dos nossos lares e tantos outros locais. Mas ela passou por uma evolução e dentro desse período que nós vivemos, ela também viveu alguma evolução em relação aos tipos de lâmpadas que a gente tem, que a gente teve e que a gente tem hoje, tá bom? Então eu vou soltar esse videozinho aqui para você e que vai trazer um pouquinho dessa evolução dos tipos de lâmpada que a gente tem hoje e qual é a vantagem de uma lâmpada, de um tipo de lâmpada, em relação a outra lâmpada. Por que determinada lâmpada é melhor que determinada outra lâmpada, tá bom? Então se liga no videozinho aí. Incandescente, fluorescente, LED. Com o passar do tempo, os tipos de lâmpadas foram evoluindo e trazendo mais vantagens, tanto para quem vende quanto para quem consome. A incandescente era uma lâmpada que ela gastava muito, esquentava muito o ambiente, atraía muito inseto e durava muito pouco. O LED é totalmente o contrário. Ele gasta pouco, ele não esquenta o ambiente, ele atrai bem menos inseto do que a lâmpada convencional e a durabilidade dele tem que ser no mínimo um ano. Depois que a venda de lâmpada incandescente de maior potência começou a ser proibida no Brasil em 2012, o consumo desse tipo de lâmpada também começou a reduzir e agora a incandescente vai sumir de vez do mercado. Isso porque a potência inferior a 40 watts, a última que ainda é permitida, também será proibida a partir do dia 30 de junho. Segundo a portaria que estabeleceu a restrição do uso da lâmpada incandescente, isso em 2010 teve como principal objetivo reduzir o desperdício no consumo de energia elétrica. Para se ter uma ideia, a economia de energia de uma lâmpada incandescente para uma lâmpada LED chega a 80%. Enquanto, vamos dizer assim, na mesma potência de uma de 40. A de 40 é uma lâmpada de 15 eletrônica e uma de 6 de LED, então 40 para 6 é uma considerável a economia. Então chega a 80%. Por aí, 80, 88, depende da marca, né? Porque ainda tem marcas, é porque assim, no LED a gente não pode contar como watts, em lumens, então watts é o que gasta, então às vezes uma lâmpada que gasta o mesmo watts pode clarear mais ou menos. Há algum tempo, seu isaurino substituiu as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes na sua residência e a pretensão agora é trocar pelas lâmpadas de LED. Eu queimando eu vou substituindo por LED, com certeza, porque é muito econômico, quando eu tenho economia de 80%, isso já é bastante bom para a gente, né? E meus fregueses, que eu trabalho com parte elétrica, já estão trocando, eu estou substituindo tudo por LED. Fora a economia no consumo de energia, outra boa notícia é que o preço da lâmpada de LED vem abaixando. Uma pelo LED está sendo mais popular, né, para entrar no mercado, e outra que o LED vai sofrer uma certificação do Inmetro, o preço diminui e a gente pode passar para o consumidor final. Com o selo do Inmetro, as lâmpadas de LED irão passar por uma fiscalização mais rígida e algumas marcas inferiores poderão até sair do mercado, caso não se adequem aos padrões exigidos. Os comerciantes poderão vender o estoque de lâmpadas de LED sem o selo do Inmetro só até o mês de fevereiro de 2017. Bacana, bacana, bacana. Pessoal, esse vídeo é de meados de 2016, 2017, quando a gente estava nessa mudança da lâmpada incandescente, né, a transição da lâmpada incandescente, fluorescente e a lâmpada de LED, que é a lâmpada que a gente tem hoje aí no mercado, e ela tem, ela oferece um menor consumo de energia elétrica, mesmo tendo uma potência maior que a potência da lâmpada fluorescente ou da lâmpada incandescente, tá bom? Bom, com base nessa evoluçãozinha, vamos então pensar na média de consumo de energia elétrica, tá? Então, para a gente calcular esse consumo de energia elétrica de uma lâmpada ou de um eletrodoméstico qualquer, a gente tem que pensar em três coisas. A gente precisa pensar na potência da lâmpada ou do eletrodoméstico, a gente precisa pensar nas horas de uso dessa lâmpada ou desse eletrodoméstico. Por exemplo, quantas horas a luz, a lâmpada da sala da sua casa, ela fica em funcionamento durante o dia? E também um período de dias. A gente vai analisar, em que período de dias? A gente vai analisar o funcionamento dessa lâmpada em uma semana, em uma quinzena, em um mês? E isso vai depender, tá bom? Essas três coisas, potência, horas e a quantidade de dias, nós chamamos de variáveis. Por que variáveis? Porque a potência da lâmpada, não existe só um tipo de potência para várias lâmpadas. Cada lâmpada pode ter uma potência e depende também do tipo de lâmpada. Então, varia, muda, não é a mesma coisa. A quantidade de horas é uma variável também. Por quê? Eu posso pensar que na minha casa, a lâmpada que eu estou usando na minha sala, ela tem uma média de cinco horas de uso por dia. Mas na sua casa, isso pode ser diferente. Então, os valores não são iguais. Eles mudam, portanto, eles são variáveis. E a quantidade de dias, como eu acabei de falar, vai depender do período que a gente esteja observando isso. Um dia, dois, uma semana, 15 dias, um mês, enfim, tá bom? Então, a gente precisa dessas três coisas. Bom, então, como é que funciona esse cálculo? Como é que a gente sabe o quanto de energia elétrica um eletrodoméstico está consumindo? A gente está pegando aqui o caso da lâmpada, tá bom? Então, vamos imaginar que você deseja conhecer o consumo em 30 dias de uma lâmpada que tem uma potência de 20 watts e que permanece ligada em média. Esse em média, por isso que é a ideia da média, tá? Esse em média é mais ou menos 4 horas por dia. Então, para a gente fazer esse cálculo, é um cálculo bem simples e bem rápido. Basta a gente pegar o valor da potência da lâmpada, multiplicar pela quantidade de horas que ela é usada no dia e multiplicar pelo período que a gente vai fazer essa análise, né? Esse período, como está destacado aqui, vai ser um período de 30 dias. Então, é só a gente multiplicar esses três valores em laranja, tá bom? O W aqui, o W significa a potência da lâmpada. Por que o W? Porque a unidade de medida é o ódice, tá bom? O H aqui é a quantidade de horas, quantidade de horas, desculpa, que a lâmpada está sendo usada por dia, é 4 horas. E o D aqui é a quantidade de dias que a gente está fazendo a nossa análise, é um período de 30 dias. Então, trocando aqui os valores, tá? 20 watts, 20, que é o W, vezes 4 horas, ó, 4 horas, que é a quantidade de horas, mais ou menos quantas horas essa lâmpada está sendo usada por dia, é a ideia da média, né, nesse caso. E o D, que é a quantidade de dias que a gente está analisando, é 30 dias, tá bom? Então, a gente multiplicando 20 vezes 4, vai dar 80. 80 vezes 30, a gente pode pensar em 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24, tá? Então, a gente pega o 0 do 80 e o 0 do 30, joga no 24 e vira 2.400. Mas qual é a unidade de medida? A potência é em watts, tá bom? E o tempo, o menor tempo aqui é em hora. Então, 2.400 watts, hora. Então, essa lâmpada, para essa situação aqui, que a gente está imaginando, ela está gastando 2.400 watts, hora. Tá bom? Mas como assim, professor? O que é que significa? A gente achou esse valor do consumo de energia da lâmpada, mas isso significa o quê? Isso significa que durante um mês, ó, 30 dias, essa lâmpada aí, ela sendo usada mais ou menos, em média, a ideia da média, 4 horas por dia, ela vai consumir 2.400 watts em cada hora dessas 4 aqui. Tá bom? Beleza. Aqui foi um cálculo de consumo de energia para uma lâmpada. Mas, como eu já vinha falando, não funciona apenas para a lâmpada. Esse tipo de cálculo pode funcionar em qualquer eletrodoméstico. Pode ser um televisor, uma TV, pode ser um computador, um notebook, enfim, pode ser um celular, pode ser uma geladeira, ou qualquer outra, qualquer outro eletrodoméstico que a gente possa usar em nossa casa. Tá bom? Então, a única coisa que a gente precisa para fazer esse cálculo, como lá na lâmpada, é conhecer a potência do eletrodoméstico, ter aí mais ou menos uma ideia da quantidade de horas que esse eletrodoméstico está sendo usado durante o dia e uma quantidade de dias que a gente quer analisar esse consumo. Isso vai depender, tá? Um dia, dois, três, uma semana, uma quinzena, um mês, um trimestre, um semestre, enfim. Belezinha? Tranquilo? Então, bora realizar tudo que a gente acabou de ver aqui para tentar organizar as nossas ideias. Então, a gente falou de um consumo de energia, tá? Pensando na média, no mais ou menos quanto é gasto, certo? E esse consumo de energia que a gente viu é analisando, tá? O consumo de energia elétrica através de eletrodomésticos. E aí a gente viu duas coisas. A gente viu o significado desse consumo, tá? E a gente viu o cálculo, certo? O significado para esse consumo é o seguinte. É através de um número a gente ter mais ou menos ou exatamente o consumo de energia de um eletrodoméstico. Por que mais ou menos ou por que exatamente? Mais ou menos porque talvez você não conheça a quantidade exata de horas que aquele eletrodoméstico está sendo usado na sua casa. Então, você pensa no mais ou menos. Tá? Então, esse é o significado. Através de um número a gente tem uma ideia aproximada ou exata do quanto aquele eletrodoméstico está consumindo de energia elétrica. E o cálculo é um cálculo bem simples e bem rápido, tá? Basta você pegar a potência do eletrodoméstico multiplicar pela quantidade de dias de uso o período que você quer analisar e as horas ou exatamente ou aproximadamente a quantidade de horas que esse eletrodoméstico está sendo usado em sua casa. Belezinha? Mas, depois de relembrar o bom mesmo é a gente entender isso como funciona na prática. Tá bom? Então, chegou a hora de você fazer uma pesquisa chegou a hora de você investigar algumas coisas sobre isso que a gente acabou de fazer e você pode usar como modelo esse formulário que eu vou apresentar para você e que o link vai estar aí na descrição pode até ser usado com você seu professor ou sua professora de matemática e esse formulário você só vai preencher a única coisa que ele pode pedir antes de abrir essa tela é que você entre com uma conta do Google pode ser uma conta pessoal sua. Então, primeiro é só preencher aqui com esses dados pessoais tá bom? Caso seja usado aí com a sua escola seu professor ou sua professora de matemática e depois aqui em próxima a gente vai para a próxima etapa e essa próxima etapa é a etapa da pesquisa e da investigação tá bom? Então, a gente coleta aqui algumas informações do tipo de lâmpada que você usa em sua casa pode ser uma só ou pode ser duas ou pode ser as três né? Eu acho muito difícil a gente encontrar a incandescente porque o uso foi proibido né? Mas enfim no total quantas lâmpadas você tem na sua casa né? Você conta todas as lâmpadas que são usadas na sua casa e aqui a gente tem uma tabela de referência tá? E uma outra tabela aqui o que é cada uma dessas tabelas? Então, vamos lá no meio delas com base nos valores da tabela acima essa tabela que está aqui em cima certo? Reproduza no caderno um novo modelo de tabela abaixo então, no seu caderno você vai reproduzir esse modelo que está aqui embaixo pra quê? Pra você preencher certo? E aí você vai fazer também os cálculos do consumo mensal de todas as lâmpadas e aí você depois de fazer isso no caderno você copiou essa tabelinha de baixo no caderno preencheu fez os cálculos do consumo ali que você precisa fazer você pode fotografar e mandar essa foto né? dentro do formulário caso o seu professor ou professora de matemática queira fazer esse trabalho com vocês tá bom? É só clicar no anexar o arquivo e aí você coloca essas fotos aí para esse cálculo como fazer o cálculo? Você usa a tabela de referência porque na tabela de referência tem a potência para cada tipo de lâmpada tá? Então se por exemplo você usa uma lâmpada de LED na sua casa você tem aqui as potências qual é a potência da lâmpada de LED que você está usando na sua casa é de 6 watts é de 10 é de 12 é de 18 porque você precisa disso para fazer o seu cálculo tá bom? valeu é isso aí o link desse formulário a gente deixa na descrição da aula e até a próxima tá bom? Não se esqueça que matemática não é problema matemática é solução vai, vai tá bom?